Música Música Quando você quer um pouco de malhar, de ficar em casa, não faço nada, porque eu não vi que é muito caro, passou de roupa, então faço só o necessário aqui. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal O Daniel tá comendo pão Aquela hora ele não comeu Agora que ele tá comendo Aí eu vou tomar um banho E daí eu vou lavar aquela loucinha que tá ali Que eu não lavei porque tava muito calor Muito calor Então eu vou tomar banho primeiro, lavar E depois ver Alguma coisa pra deixar Janta pra gente Sobrou almoço, sobrou carne de panela ainda Daí eu vou só acrescentar mais alguma coisa Sobrou carne Porque eu não como comida sem carne Só que tem linguiça que eu como sem carne Tá bom, filho E ovo? É, ovo Aí eu vou tomar um banho Porque tá muito calor, gente Eu já terminei de tomar esse medicamento aqui Esse medicamento aqui foi o que a otorrina passou pra eu tomar Ele passou esse aqui E também passou esse daqui Aham, tá bom Aí eu tô tomando esse aqui ainda E esse aqui já acabou E a minha gripe ainda não foi embora Mas Eu tô um pouquinho tossindo bastante Mas na parte da noite Na parte de dia até que eu não tosso tanto Mas a noite Ataca Mas ainda tem aquele ali, né E daí vai sair o resultado dos exames Acho que dia Acho não Dia 26 Aí eu vou marcar pra terça-feira e ir lá Ver o resultado dos exames O que que deu Mas enquanto isso eu tô tomando só esses dois ali E o xarope que eu acho que me dava muito sono Não sei Hoje até que não teve muito sono Porque eu também não parei, né Eu fiquei fazendo uma coisa, fazendo outra Bordando chinelo Sabia que a Clara tinha que tomar um remédio Esse foi o direito do cachorrinho que foi roubado A Clara tinha que tomar um remédio que dava sono Ela não queria ficar com sono E ela Mas E aí ela não queria beber E era pra ela parar de vomitar Ela tava ruim Ela vomitou dois vômitos Tá bom, filho Ela tava ruim A netinha do A madrinha do Daniel Aí ela não queria tomar o remédio Porque dava sono Então é isso Eu vou tomar banho Depois eu vou lavar aquela louça E preparar uma janta pra esse menino aqui Que já já Porque já já ele começa a pedir comida Aí ele come Aí ele janta Aí ele pede o leitinho de boa noite Aí ele fala Mãe, quero dormir Antes do pai dele chegar Ele tá tendo sono agora Tá crescendo, né? O sono vem mais cedo Então é isso Que eu vou fazer agora Ô pessoal Meu aniversário já tá chegando Tá chegando Minha mãe vai gravar É, filho? Papai vai ficar em casa No dia do meu aniversário Sério? Não tô sabendo disso Aniversário dele é mês que vem Dia 18 Mãe, o Matheus vai fazer Aniversário no dia de escola também Tá bom E ele queria muito que a gente fizesse festa Essas coisas Mas não vai dar de novo Porque a gente teve muito gasto E ainda tá pagando um monte de coisa Então não vai dar de novo Pra fazer festa do jeito que ele quer Que, filho? Vai dar de escola Aí na escola eu vou fazer Lá na escolinha dele Vou fazer um bolo Mandar na escola E um salgadinho E pronto Aí eles comem por lá mesmo E o brigadeiro? Tem que ter o brigadeiro Tem que ter o brigadeiro Senão nada é feito Então vai ser assim o aniversário dele Vou ter dois bolos Aham, tá bom Porque é o aniversário do Matheus Vai ser um zunho Ele não me deixa falar Ele não pode ver eu pegar o celular Que ele quer falar Gente do céu Ele adora falar Nunca vi desse jeito Igual o pai dele Igual o pai dele Gente, hoje é quinta-feira Hoje foi dia de lavar o banheiro do Daniel Acabei de lavar Ó, tá bem limpinho Aí agora eu vou Colocar o saquinho aqui de lixo E eu tenho que arrumar um jeito de Colocar esse espelho Tirar essa moldura desse espelho E colocar ele aqui nessa parede Porque ele estragou Ele molhou muito ali embaixo E estragou tudo E daí eu tenho que arrumar isso Eu não sei com o que que cola Espelho na parede Vou descobrir Aí eu vou fazer isso Então o banheiro do Daniel Está limpinho Agora eu vou liberar ele aqui O banheiro Para ele tomar banho Para ir para a escola E depois eu vou para o curso E depois eu vou lavar o meu banheiro ainda Falta o meu banheiro Então vamos lá Colocar esse tapetinho Da Ben 10 aqui De cabeça para baixo Aí eu coloquei a sacolinha ali Coloquei um brinquedinho Que ele gosta ali E agora eu vou liberar ele Para ele tomar banho Para ir para a escola E depois eu vou lavar o outro banheiro Gente, agora eu vou para o curso Ó, peguei minha sacolinha Eu não me arrumo muito Para ir para o curso não, gente Porque o curso é As amigas, né? Então, tipo Tem bastante pessoas Sem horas Então eu não fico me arrumando não Tá? Então ignorem Eu vou mostrar para vocês Eu limpei Eu lavei o meu banheiro E o do Daniel E passei um paninho na casa Vou mostrar para vocês O meu banheiro Que está limpinho Ó, lavei o banheiro Está limpinho Só falta colocar A sacolinha Que eu esqueci Mas o resto está limpinho E agora partiu o curso Aí agora eu vou para o curso Depois eu vou pegar o Daniel Na escola E partir o caso, né? Então vamos lá Para o curso E aí E aí